Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitty e em 2024 vai ter o quarto filme do Meu Malvado Favorito. Meu Malvado Favorito é uma franquia de sucesso e em 2024 vai ter o quarto filme de... É uma animação, uma comédia, que está previsto para ser lançado dia 4 de julho de 2024. Meu Malvado Favorito, uma franquia de sucesso de vários filmes, vai ter o quarto filme em 2024. Até a próxima e tchau!